Livro A Árvore de Natal na Casa de Cristo por Fyodor Dostoyevsky Havia num porão uma criança, um garotinho de seis anos de idade, ou menos ainda. Esse garotinho despertou certa manhã num porão úmido e frio. Tiritava, envolto nos seus pobres andrajos. Seu hálito formava, ao se exalar, uma espécie de vapor branco. E ele, sentado num canto em cima de um baú, por tédio, soprava esse vapor da boca. Pelo prazer de vê-lo se esfumar, mas bem que gostaria de comer alguma coisa. Diversas vezes durante a manhã, tinha se aproximado do catre, onde num colchão de palha, chato como um pastelão, com um saco sob a cabeça, guisa de almofada, jazia a mãe enferma. Como se encontrava ela nesse lugar? Provavelmente tinha vindo de outra cidade e subitamente caíra doente. A patroa que alugava o porão tinha sido presa na antivéspera pela polícia. Os locatários tinham se dispersado, para se aproveitarem também da festa. E o único tapeceiro que tinha ficado, cozinhava a bebedeira há dois dias. Esse nem mesmo tinha esperado pela festa. No outro canto do quarto, gemia uma velha octogenária, reumática, que outrora tinha sido babá e que morria, agora, sozinha. Soltando suspiros, queixas e imprecações contra o garoto, de maneira que ele tinha medo de se aproximar da velha. No corredor ele tinha encontrado alguma coisa para beber, mas nem a menor migalha para comer. E mais de dez vezes tinha ido para junto da mãe para despertá-la. Por fim, a obscuridade lhe causou uma espécie de angústia. Há muito tempo tinha caído a noite e ninguém acendia o fogo. Tendo apalpado o rosto de sua mãe, admirou-se muito. Ela não se mexia mais e estava tão fria como as paredes. Faz muito frio aqui, refletia ele, com a mão pousada inconscientemente no ombro da morta. Depois, ao cabo de um instante, soprou os dedos para esquentá-los. Pegou seu gorrinho abandonado no leito e, sem fazer ruído, saiu do cômodo. Tateando, por sua vontade, teria saído mais cedo. Se não tivesse medo de encontrar, no alto da escada, um canzarrão que latira o dia todo, nas soleiras das casas vizinhas. Mas o cão não se encontrava ali e o menino já ganhava a rua. Senhor, que grande cidade. Nunca tinha visto nada parecido. De lá, de onde vinha, era tão negra à noite. Uma única lanterna para iluminar toda a rua. As casinhas de madeira são baixas e fechadas por trás dos postigos. Desde o cair da noite, não se encontra mais ninguém fora. Toda gente permanece bem enfunada em casa. E só os cães, as centenas e aos milhares, uivam, latem durante a noite. Mas, em compensação, lá era tão quente. Davam-lhe de comer. Ao passo que ali, meu Deus, se ele ao menos tivesse alguma coisa para comer. E que desordem. Que grande algazarra ali. Que claridade, quanta gente, cavalos, carruagens. E o frio, ah, este frio. O nevoeiro gela em filamentos, nas narinas dos cavalos que galopam. Através da neve gelada, o ferro dos cascos. Tine contra a calçada. Todos se apressam e se acotovelam. E, meu Deus, como gostaria de comer qualquer coisa. E como, de repente, seus dedinhos doem. Um agente de polícia passa ao lado da criança e se volta. Para fingir que não a vê. Eis uma rua, ainda. Como é larga. Vão esmagá-lo, certamente. Como todo mundo grita. Vai, vem e corre. E como está claro. Como é claro. Que é aquilo ali? Ah, uma grande vidraça. E atrás dessa vidraça, um quarto. Com uma árvore que sobe até o teto. É um pinheiro. Uma árvore de Natal. Onde há muitas luzes. Muitos objetos pequenos. Frutas douradas. E em torno, bonecas e cavalinhos. No quarto há crianças que correm. Estão bem vestidas e muito limpas. Riem e brincam. Comem e bebem alguma coisa. Ali há uma menina que se pôs a dançar com um rapazinho. Que bonita menina. Ouve-se música através da vidraça. A criança olha, surpresa. Há bolos de todas as qualidades. Bolos de amêndoa. E sentadas estão quatro formosas damas que distribuem bolos a todos os que se apresentem. A cada instante, a porta se abre para um senhor que entra. Na ponta dos pés, o menino se aproximou. Abriu a porta e bruscamente entrou. Uh, com que gritos e gestos o repeliram. Uma senhora se aproximou logo. Meteu-lhe furtivamente uma moeda na mão. Abrindo-lhe ela mesma a porta da rua. Como ele teve medo. Mas a moeda rolou pelos degraus. Com um tilintar sonoro. Ele não pôde fechar os dedinhos para segurá-la. O menino apertou o passo para ir mais longe. Nem ele mesmo sabe aonde. Tem vontade de chorar. Mas dessa vez tem medo e corre. Corre soprando os dedos. Uma angústia o domina. Por se sentir tão só e abandonado. Quando, de repente, senhor, que poderá ser ainda? Uma multidão que se detém. Que olha com curiosidade. Em uma janela, através da vidraça. Há três grandes bonecos vestidos com roupas vermelhas e verdes. E que parecem vivos. Um velho sentado parece tocar violino. Dois outros estão em pé junto de... E tocam violinos menores. E todos maneiam em cadência as delicadas cabeças. Olham uns para os outros. Enquanto seus lábios se mexem. Falam. Devem falar. De verdade. E se não se ouve nada. É por causa da vidraça. O menino julgou, a princípio. Que eram pessoas vivas. E quando finalmente compreendeu que eram bonecos. Pôs-se de súbito a rir. Nunca tinha visto bonecos assim. Nem mesmo suspeitava que existissem. Certamente desejaria chorar. Mas era tão cômico. Tão engraçado ver esses bonecos. De repente pareceu-lhe que alguém o puxava por trás. Um moleque grande. Malvado. Que estava ao lado dele. Deu-lhe de repente um tapa na cabeça. Derrubou seu gorrinho e passou-lhe uma rasteira. O menino rolou pelo chão. Algumas pessoas se puseram a gritar. Aterrorizado, ele se levantou para fugir depressa. E correu com quantas pernas tinha. Sem saber para onde. Atravessou o portão de uma cocheira. Penetrou num pátio e sentou-se atrás de um monte de lenha. Aqui, pelo menos. Refletiu ele. Não me acharão. Está muito escuro. Sentou-se e encolheu-se. Sem poder retomar o fôlego. De tanto medo. E bruscamente. Pois foi muito rápido. Sentiu um grande bem-estar. As mãos e os pés tinham deixado de doer. E sentia calor. Muito calor. Como perto de uma estufa. Subitamente se mexeu. Um pouco mais. E dormiria. Como seria bom dormir nesse lugar. Mais um instante. E vou ver outra vez os bonecos. Pensou o menino. Que sorriu a lembrança. Podia jurar que eram vivos. E de repente. Pareceu-lhe que a mãe lhe cantava uma canção. Mamãe. Vou dormir. Ah. Como é bom dormir aqui. Venha comigo. Vamos ver a árvore de Natal, meu menino. Murmurou repentinamente uma voz cheia de doçura. Ele ainda pensava que era a mãe. Mas não. Não era ela. Quem então acabava de chamá-lo? Não vê quem. Mas alguém está inclinado sobre ele. E o abraça no escuro. Estende-lhe os braços e... Logo. Que claridade. A maravilhosa árvore de Natal. E agora não é um pinheiro. Nunca tinha visto árvores semelhantes. Onde se encontra então nesse momento? Tudo brilha. Tudo resplandece. E em torno. Por toda parte. Bonecos. Mas não. São meninos e meninas. Só que muito luminosos. Todos os cercam. Como nas brincadeiras de roda. Abraçam-no. Em seu voo. Tomam-no. Levam-no. Com eles. E ele mesmo voa. E vê. Distingue sua mãe. A lhe sorrir com um ar feliz. Mamãe. Mamãe. Como é bom aqui. Mamãe. Exclamava a criança. De novo abraça seus companheiros. E gostaria de lhes contar bem depressa. A história dos bonecos da vidraça. Quem são vocês então? Meninos. E vocês meninas. Quem são? Pergunta ele. Sorrindo. E mandando-lhe beijos. Isto. É a árvore de natal de Cristo. Respondem-lhe. Todos os anos. Neste dia. Há na casa de Cristo. Uma árvore de natal. Para os meninos que não tiveram sua árvore na terra. E soube assim que todos aqueles meninos e meninas tinham sido outrora crianças como ele. Mas alguns tinham morrido. Gelados nos cestos. Onde tinham sido abandonados nos degraus das escadas dos palácios de Petersburgo. Outros tinham morrido junto às amas em algum dispensário finlandês. Um sobre o seio exaurido de suas mães. No tempo em que graçava, cruel, a fome de Samara. Outros ainda, sufocados pelo ar mefítico de um vagão de terceira classe. Mas todos estão ali nesse momento. Todos são agora como anjos. Todos juntos a Cristo. E ele, no meio das crianças, estende as mãos para abençoá-las. E as pobres mães. E as mães dessas crianças estão ali. Todas num lugar separado. E choram. Cada uma reconhece seu filhinho ou filhinha. Que a correm voando para elas. Abraçam-nas. E com suas mãozinhas, enxugam-lhe as lágrimas. Recomendando-lhes que não chorem mais. Que eles estão muito bem ali. E nesse lugar, pela manhã, os porteiros descobriram o cadaverzinho de uma criança. Gelada, junto de um monte de lenha. Procurou-se a mãe. Estava morta um pouco adiante. Os dois se encontraram no céu. Junto ao bom Deus. Bom pessoal, chegamos então ao final do conto. Espero que gostem. Aguardo vocês no próximo vídeo. Ok? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.